Cavani no Barcelona será, de acordo com a rádio catalã RAC1, o Barcelona está em negociações para contratar o atacante do Manchester United, Edson Cavani. É relatado que após o retorno de Cristiano Ronaldo das Juventus, o tempo de jogo de Cavani no Manchester United será reduzido e o Barcelona precisará de reforços ofensivos depois de perder Messi. Porém, de acordo com o influente jornalista italiano Fabrizio Romano, quando se fala em mercado, as negociações não deveriam acontecer. Mas fique ligado, tem novidades por aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.